Com uma capacidade de 76.349.462 m³, o açude público mendubinho, localizado na zona rural de Açú, está transbordando mais uma vez. Fico salido em ver esse açude desse jeito. É o terceiro ano seguido que se manifesta o espetáculo das águas. As vias dentro de um pouco mais, uma tendência é aumentar, né? Porque se cai chuva lá para cima, no B2H aumenta aqui. Fico salido em verão.